Qual que era a matéria que você mais tinha facilidade e qual a matéria que você tinha mais dificuldade ou que tem mais facilidade ou mais dificuldade? Me conta. Pode mandar aqui no meu Instagram, arroba mesquita.marcela, que eu vou ficar de olho que eu quero a participação de vocês. Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque, por exemplo, eu sempre me dei muito bem com as matérias de humanas. A parte de exatas, matemática, física, química, era desesperador. Matemática não é nada, nada, nada. Minha praia nunca foi. Mas eu sei que ela tá presente em muitas situações no nosso dia a dia, né? E tem muita gente que gosta. E ainda bem, né? Que tem pessoas que mandam bem, que se dedicam, se dão bem com os números. Tem uns alunos de uma escola pública de Jacareí que curtem matemática que não só curtem, como mandam muito bem e foram classificados para a terceira etapa da Olimpíada Brasileira de Tecnologia. E foi na sala de aula que eles, claro, adquiriram todo o conhecimento que foi usado nessa Olimpíada. Cubos mágicos nas mãos e bora lá! Quem montar primeiro vence! São atividades de raciocínio lógico como este que são incentivados na escola estadual professora Alcina Moraes Salles, em Jacareí. E dois alunos têm se destacado. Ítalo e Júlia são do nono ano e são os únicos representantes do Vale do Paraíba na última fase da Olimpíada Brasileira de Tecnologia. Acho que o mais difícil mesmo foi fazer a prova. O que a gente estudou caiu outra coisa, entendeu? É matéria igual, mas é umas questões bem mais elevadas, sabe? Mas eles foram bem longe graças ao incentivo de alguém que os conhece muito bem e sabe do potencial. O professor e orientador no projeto, o Fernando. O Ítalo é um aluno que se destaca na área de matemática, sempre vinha nas aulas, fazia as atividades, né? E depois eu precisava escolher mais um aluno, escolhi a Júlia. A Júlia é uma aluna que sempre mandava mensagem, como estava no remoto, falava do interesse dela em fazer medicina, então falou que gosta de conta também. E eu também chamei ela por esse interesse, por essa desvoltura dela na parte de conhecimento matemático. Com o objetivo de facilitar as coisas, cuidando do meio ambiente, eles pensaram em ajudar pessoas que muitas vezes são esquecidas na sociedade. Os catadores de recicláveis. E tudo isso de maneira bem simples. Como a prova era uma prova de tecnologia, a gente teria que fazer um aplicativo sobre causas ambientais. E uma causa que preocupa muitas coisas aqui no Brasil é a causa ambiental da reciclagem. Nosso aplicativo foi criado para ajudar os catadores de reciclagem e também para conscientizar a população, porque muitas das vezes cai reciclagem na rua, entope ou boeira, e quando chove dá aquela lama acera. E o nosso aplicativo tem uma interface muito básica, porque a maioria das pessoas que catam reciclagem hoje em dia ou é adolescente ou é pessoas mais velhas de idade. Lá encontra o tipo de reciclagem, o significado das cores, lá tem a previsão do tempo, uma aba para poder fazer currículo também, tem bastante coisa lá. E claro que a repercussão de tudo isso é positiva. É muito bacana ver eles chegarem em casa, para os pais falarem que eles conseguiram participar de uma Olimpíada, foram medalhistas, contribuíram para a escola também, alcançar seus objetivos de formar ali um cidadão. Então, para a gente como professor é uma realização, ver essa alegria deles de representar a escola e alcançar seus objetivos pessoais deles. Marcos é gestor de comunicação do Instituto Alphalume, realizador da Olimpíada Brasileira de Tecnologia e reforça a importância de ações como esta para o futuro dos jovens. Isso vai proporcionar para a vida deles um engajamento maior em relação a conhecimento e poder, por exemplo, aplicar para uma universidade internacional dizendo que fez várias Olimpíadas no Brasil e conquistou medalhas nas Olimpíadas também. E aqui no Brasil várias universidades aceitam a vaga olímpica. Isso então é muito importante para a carreira acadêmica deles no futuro. E quando se trata do futuro de Ítalo e Júlia, Fernandão, o professor, espera sempre o melhor para eles. A gente vê eles desenvolvendo esse aplicativo, muito foi a proatividade deles, responsabilidade. Então, eu ouvi muito essa dedicação deles. Eu espero que na vida pessoal deles também seja atingida em relação aos seus objetivos. Eu gosto de ver muito meus alunos pegando essa parte de raciocínio lógico, essa parte de conhecimento e trazendo para o dia a dia deles, para a vida deles mesmo. Que legal! Tenho certeza que o Fernandão, professor...